Meu querido amigo aqui da nossa plataforma, meu amigo de Axé, meu irmão aí da espiritualidade, da fé, da religião Muito prazer, eu sou Douglas Andrade, catobrecista, tarólogo, filho de Emanjá e Tik Tok Antes de tudo, se inscreva no meu canal para mais vídeos sobre espiritualidade, cultura e religião Nós vamos falar de incorporação de Exus que chegam em outras festas, em pagodes, etc Um vídeo que está viralizando de uma moça que a Pombogira chega em uma roda de samba, em uma roda de pagode Vamos assistir o vídeo que viralizou dessa moça virando com Pombogira na roda de samba Boa tarde, gente feliz e antes da menina do vídeo que está circulando pelas redes sociais Na qual vieram me expondo ao ridículo, a críticas por conta de uma dívida Porque eu sou da religião sim, mas no momento me encontro afastada Devendo essa entidade na qual é vento Vento você sabe que ninguém segura, o vento é forte, o vento é verdadeiro E não teve como eu segurar, eu não tenho necessidade de brincar com uma coisa séria Porque até mesmo eu não gosto de respeitar a religião Acho que todos deveriam respeitar a religião Fiquei muito triste de ver os nossos irmãos da mesma religião Fazendo chacota, deboche com a minha pessoa, numa rede social Eu acho que não era muito desagradável a gente ter uma religião tão bonita Na qual é humildade, caridade, coração E eles não se encontraram fazendo isso comigo Me expondo, me ridicularizando Comentários falsos, comentários feios a meu respeito Negretindo a minha imagem Na qual não foi autorizada a imagem Expondo a minha vida E fazendo altos comentários desagradável Me entristecendo Mas creio nessa entidade forte que eu carrego Que ela cobrará certo O sagrado sabe, o sagrado fundo a cada coração Sabe de todas as coisas Infelizmente eu me encontro afastada Por isso que aconteceu isso comigo Mas estou aberta para quem quiser conversar Quem quiser me conhecer Eu sou Elisângela Vou deixar aí o meu Instagram Meu Facebook Quem quiser me chamar para conversar Estou para conversar com qualquer pessoa A Umbanda A religião é caridade É pelo chão É amor Hoje em dia não se tem mais isso com o próximo O ser humano não ama mais o irmão Eles não se amam mais Nós somos culpados de tudo o que está acontecendo no mundo Por falta de amor Por falta de simplicidade De carinho De afeto com o próximo Temos que amar mais Passamos por uma pandemia Na qual vocês viram que nós não somos nada E as pessoas com nada Aprenderam Continuam com a mesma Arrogança Cometendo os mesmos erros O maior erro do ser humano é julgar Julgar é uma coisa péssima Que não poderia existir No coração de ninguém Porque até mesmo eu não devo nada a ninguém Pago as minhas contas E quem é cada um de qual Que foi me julgar Não sabe até mesmo o que está se passando na minha vida Botequim, botequim Cabarela e chama Botequim, botequim Quer saber da sua fama Muita gente não sabe Mas o bar, o botequim É um lugar com um portal super aberto Para entidades Para o povo da rua Ser invocado Você não sabe? Saiba agora Uma roda de samba Uma roda de pagode Mas não é um lugar apropriado Para entoar Invocar Um ponto Né? Hoje em dia todo mundo quer invocar ponto Quer cantar ponto Na roda de samba Tudo muito bonito Tudo muito famoso Mas enquanto você canta Você invoca Um portal Por ser aberto Um portal Neste lugar Por obter muita bebida Lugar que obtém muita bebida Que obtém Muito cigarro Muitas dessas situações É um lugar De invocação E abertura De portal Do povo de rua Mas Exu pode chegar Nesse local Douglas? Exu pode chegar Aonde ele quiser Na hora que ele quiser Onde ele bem entender E somos nós Para falar Onde uma entidade Vai chegar Claro existe A doutrinação Da entidade A doutrina Para isso temos os terreiros Se uma pessoa Não é da religião E não conhece da religião E a pombogira chega O Exu chega Porque ele quer ser doutrinado Ser cuidado Muitas das vezes A pessoa também pode receber Um castigo de Exu Né? Por não poder fazer algo E a pessoa vai lá E quebra um preceito Quebra algo Né? Para entender Quem somos nós Para entender Você entra para um terreiro Começa a conhecer Da religião Começa a se doutrinar Porque primeiramente A gente se doutrina Temos que se doutrinar sim Vejo aí Babalorixá falando Que não devemos se doutrinar Temos que se doutrinar sim Porque senão Nós poderíamos sair por aí Fazendo o que Nós quisermos Nós sairíamos aí Fazendo o que E bem entendermos Não, não é assim Se fizermos tudo O que nós quisermos Nós estaríamos Furo, né? Aí isso tem as limitações Você começa a se doutrinar Na religião Na espiritualidade Na Umbanda No Candomblé E você passa A compreender As energias As vibrações Das entidades A partir daí As entidades Começam A A entrar no eixo Vamos dizer assim E a ter uma concordância Com o seu ciclo Uma concordância Com A tua vivência Passa a respeitar Os momentos De uma certa forma Ela passa a respeitar A sua espiritualidade Ela passa a respeitar A sua coroa Então Não é que limitamos Não é que determinamos Em cima das nossas entidades Não Passa a ter Uma hierarquia Um domínio Um discernimento Um entendimento De você Para que é uma Sua entidade Vamos também limitar Não Mas também tem muita gente Que se aproveita disso Em cima da espiritualidade Para dar seus eques Né Numa roda de samba Né Bebeu muito Abriu o portal Por mais que dê um eque Abriu o portal Ali tem bebida Ali tem fumo Você está invocando A pessoa ainda canta Um pagode Um samba Você está invocando E a entidade Vai chegar Além do mais Se for um eque Também vai chegar Ou um egun Uma quiumba Vai Alguma energia Vai chegar E por mais Que você Acredite Que não tenha Nada ali Tenha uma energia E por mais Acima de tudo Nós temos que ter O respeito Pela energia Também Porque aprendemos A ter respeito Em tudo Nessa terra Há uma certa energia Por mais que seja Um eque Não duvide do eque Porque o eque Pode ser o e-guma Quiumba Pelo menos você perceber Mas é mesmo Gente É mesmo Tem uma energia ali Mas voltando A questão Da pomba gira Pegar Antes de ter um fundamento Antes de ser da religião Pomba gira Pega sim Eu mesmo Antes de ser da religião Já passei por cada uma Com minha pomba gira De fazer coisas assim Complicadas E dificultosas Na minha vida Coisas aí Problemáticas Na minha vida Antes aí De eu Me iniciar No canoblé De fazer as coisas Dela Tal Mas já passei Por poucas E boas Com minha pomba gira Coisas Vergonhosas Na verdade E muitas das vezes Não dava muita Crença Também A isso E acabei Levando Muitas das vezes Cobranças Por conta disso Alegria Exu é festa Exu quer beber Quer fumar Quer trabalhar E quando você está Invocando Meu bem Você está chamando Exu Para vir em terra Trabalhar É festejar Curiar Nós vamos saber Se cuidar Cuidar da nossa Espiritualidade Né Em algum terreiro Não quer Entrar para o terreiro Dê uma ferenda Um agrado ao seu Exu Faça algo ao seu Exu Né Para tranquilizar as coisas Para não acontecer Essas situações Né Faça algo Mas cuide Não deixe as coisas Ao vento Ao léu não Tá Porque isso pode É Ser uma coisa Constante Pode ser Se repetir Sabia Não pode ser Uma só vez Mas pode ter várias repetições Quanto a isso E as coisas podem piorar Mas é bom se cuidar Procurar um centro Próximo a sua casa Tá Procure um babalorixá Alguém de confiança Também Tá Além do mais Nesse Rio de Janeiro Alguém de confiança Né É mesmo Parece que o portal Dos E.K.s É primeiramente Aberto aqui Né Ó Abri Rio de Janeiro Nós vamos respeitar Energia Mas falando sério Gente Realmente é assim Nós temos que cuidar Da nossa espiritualidade Da nossa Dos nossos caminhos espirituais Porque é uma coisa Muito séria Muito importante Tá Nós temos cobranças Todos os dias Na nossa vida Nós temos cobranças Né E quando as cobranças Vêm Começa A Proporcionar Sérias coisas E muitas das vezes A gente não tem conhecimento E a gente faz Certas coisas E a gente acaba Se complicando Né A verdade é essa Gente Eu só vim explicar Que não é errado Exu chegar Mas ali também Não é Um ambiente Apropriado Para Exu vir trabalhar Né Se for assim Vamos levar O pagode Para dentro do terreiro Vai dar no mesmo Né E aí a gente Vem um atabaque E traz para cá No lugar do pagode Né Vamos mudar as coisas Complicado Complicado Né A espiritualidade É apropriado Dentro do terreiro Aí vamos falar Tem aquelas pessoas Que bebe Bebe Dá uns gorot Tal De certo Tá lá no pagode A começa Da bendita Da consulta Da cachaça Hum Ah Mas meu Exu Encosta Pode haver De encostar Sim Mas não vamos Se aproveitar Da situação Do momento Para tomar Uma bebidinha Para fumar Um cigarrinho Né Não vamos Se aproveitar Disso Porque Existem As cobranças Tá Vejo muita gente Fazendo isso Ah Porque Aí bebe Fuma Começa Da consulta Já está Todo mundo Chega A cara Começa Da consulta Aquilo Aquilo Assim Não gente Vamos deixar Fazer essas situações Trabalhar com as entidades Dentro Do terreiro Para isso Existe Fundamento Dentro do terreiro Lugar de samba Lugar de bagode Vamos esquecer Um pouco A macumba Vamos distrair A nossa cabeça Vamos Dar lugar Um pouco Da gente Trazer diversão Para a nossa vida Vamos Mas as pessoas Querem trazer Outras situações Onde não tem Nada a ver Aí vira aquela Mistureba Na nada Tudo bem Que existe A situação Do portal Existem Os seres Dali De onde moram De onde vivem Sim existe Mas se pararem Um pouco De invocar Nós vamos Ter lugar Para nós Vivermos Também Nós Nos divertimos Um pouco Fora Da macumba Vamos Aprender A separar Os ciclos As situações Dos momentos Para a gente Viver bem E melhor Exu é a boca Do mundo Exu come Tudo que a boca Come Exu está Em todos os lugares Ao mesmo tempo Exu Onde tiver que chegar Pode chegar Mas temos Os nossos vídeos Sobre espiritualidade Cultura E religião Muito obrigado Pelo carinho Não esqueça De se inscrever Aqui Tá bom Axé a todos Meu colofé Se inscrever Tchau Obrigado.